Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A gente também tem a história do Homem-Aranha, que é a da Sony, o motoqueiro fantasma que está pela Colômbia e o justiceiro que vive apanhando em diversos estúdios. O que isso traz de bom, então, para quem é fã dos quadrinhos? Com o Demolidor na Marvel, você pode ter o personagem interagindo, por exemplo, com os Vingadores, outros filmes que vão ser lançados agora no futuro, e sem contar que a gente pode esperar que as histórias sejam melhor produzidas. Pra quem assistiu o filme do Demolidor em 2003, teve que aturar o Ben Affleck com cara de paisagem O rei do crime negão, que não seria nem o problema, porque afinal de contas o cara continuava sendo parrudo Mas tivemos também um mercenário meio ruim das ideias e uma Electra que era totalmente magricela Mas nem tudo também, é óbvio, é tristeza nessa questão das adaptações pro cinema Afinal de contas é só a gente lembrar que os dois primeiros filmes do Homem-Aranha foram muito bons O terceiro já não foi tão bom assim E é aquela história, o filme mais recente que foi lançado esse ano é um reboot que eu acredito ser totalmente desnecessário Afinal de contas quem foi ao cinema já conhecia a origem do herói No caso dos X-Men nós tivemos também dois filmes muito bons quando o diretor era o Bryan Singer Depois o terceiro filme já foi bem mais ou menos com o Brett Hattner que seria a saga da Fênix Mas tivemos a redenção dos mutantes com o X-Men primeira classe E que agora em 2014 está pra sair o segundo filme agora, a continuação da franquia Que parece que vai ser inspirado em Dias de um Futuro Esquecido Que a gente até aproveita pra recomendar pra você que é fã dos quadrinhos também Procurar nas bancas de jornal, aliás no Cebos né Afinal de contas as bancas de jornais não vão estar vendendo mais Essa história aqui que é exatamente Dias de um Futuro Esquecido Que foi a última história escrita pelo Chris Claremont Em parceria com John Byrne no início dos anos 80 Que mostra um futuro alternativo onde os mutantes são caçados, mortos E aqueles que ainda continuam vivos são aprisionados pelos sentinelas Pois bem, por essa semana é só, terça-feira que vem tem mais Vida longa e prosperidade